O presidente Michel Temer mostrou, com a aprovação da PEC 241, que tem força para passar o rolo compressor no Congresso e aprovar o pacote de reformas que prometeu a Fiesp, quando publicou sua ponte para o futuro. Enquanto isso, muitos brasileiros, pensando que ainda estão no segundo turno da eleição de 14, continuam gritando petralha sempre que alguém critica o novo governo. Mesmo assim, já tem gente se perguntando, e a Constituição de 88? Que fim levou? O que estamos vendo hoje é que, tal qual Janis Joplin, Kurt Cobain e Amy Winehouse, a Constituição de 88 pode ser mais uma vítima da famosa maldição dos 27. Assim como os superastros da música, mortos de maneira trágica no auge da carreira, nossa carta magna parece que não vai conseguir passar dos 30. Firmada junto com o pacto político que deu fim à ditadura de 64, a Constituição de 88 nos entregou a tarefa de criar um estado de bem-estar social, em que os direitos civis e políticos fossem garantidos, junto com os tão falados direitos sociais. Um projeto ousado para uma nação que buscava corrigir distorções sociais históricas e diminuir uma das maiores desigualdades de renda e distribuição de riqueza do planeta. O projeto de desmantelamento do ainda infante estado de bem-estar social brasileiro não pode ser compreendido se focarmos apenas em medidas isoladas. Há um pacotão legislativo articulado que desmonta a proposta política de nação que pactuamos em 88. Nesse pacotão, a PEC 241 funciona como uma bomba de efeito retardado. Proposta pelos macacos velhos do PMDB, pós-graduados em governismo, a emenda que congela o investimento público por 20 anos só vai começar a produzir seus efeitos fiscais mais pesados após a eleição de 18. Até lá, a população, anestesiada pelo sentimento de revolta contra os políticos, dá sinais que vai se deitar confortavelmente no asfalto do delírio ideológico, bem na frente do rolo compressor de direitos que vai esmagá-la. Quando despertarmos do porre político das nossas paixões partidárias, é que vamos entender o que está sendo feito do projeto de Brasil que sonhamos construir quando o doutor Ulisses declarou promulgada a Constituição cidadã, lá no final dos anos 80. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Aí, amigo velho, pode ter certeza, a ressaca vai ser grande.